Oi Pessoal Hoje a gente vai fazer um vídeo fazendo slime Ó, tá vazio antes Só sei que a gente não fez a vida, né? E hoje eu tô aqui com o meu primo Dá uma olhinha Oi Então vamos fazer slime? Mas antes Eu vou dar um like pra vocês Se inscreverem no canal e ativarem o sininho Então vou esperar Já se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom Vamos lá, vem com a gente Pessoal Eu vou escolher essa peça E agora a gente coloca? Agora a gente vai colocar primeiro a cola Ah, esqueci Meu Deus Pessoal, eu sou muito esquecida Pessoal, agora a gente vai colocar cola aqui ó E agora a gente vai colocar a cola aqui ó Eu escolhi quase o primo de colher aquele naranja ali Parece vermelho Será que é meu amigo? Eu acho que é a cor de flor Eu acho que é a cor de flor É vermelho flor eu acho Vai com a gente Agora a gente vai colocar aqui ó Agora pode misturar aqui O ativador O ativador O ativador O ativador O ativador O ativador Virando slime ó Eu também ó Olha meu Ele tava virando slime sem eu misturar Meu Deus Eu nunca vi isso O meu não tá escolando Seus atardes escolando né? Não não O meu não tá? Hum O meu não Porque o seu ainda tá mole Um pouquinho Olha o pau que duro Não Hoje eu fiquei Com vontade de misturar o da mamãe Com a mão Porque eu gostava de misturar com a mão Vocês querem misturar com a mão? Sim E aí Cadê o papel Vai sair É só lavar Tirar e lavar a mão Porque vai ficar um pouquinho Porque primeiro Ele fica grudando Mas depois Ele não fica grudando Que bom meu slime Vamos tentar Vamos tentar fazer bolha Listo Tem que ser maior Pra fazer bolha amada Não vou olhar assim Ah mas pode ser daquele jeito também Então a gente Fazer a sua próxima E colocar na mesa Que daí ele consegue fazer bolha Foi uma ótima ideia a minha né? E o do Andy que daí eu adorei a minha e a mãe Vai Vamos ver se o meu que faz estar em silêncio Olha 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 Henrique Olha Henrique Olha Henrique Tá brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tendo Pelo menos assim Tendo Que ótimo O outro ficava bem, 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 bem Mas ele era limpo e tinha um pouco de mim Esse foi o slime da Minnie Minha vida Tchau pessoal Até o próximo vídeo de slime